Arriscar uma pescaria hoje, ver se pega alguma coisa Arriscar uma pesca, ver se pega alguma coisa Vamos ver um arremesso inartificial Esse argentino sabe Olha Bom, aí ó, Paulo Simplice, nosso companheiro aqui Acabou de fisgar uma piranha bonita Olha o tamanho da malandra Olha aí Eita pera Passa, não parece não Puxa na boa Olha aí a piranha Olha aí Eita pera Pega aí Peguei o bicho não brilha Deu brilho, meu filho Olha Olha o fisgar Oba neném Vem! 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 Vem pro pai! Vem pro pai! Olha! Pega essa beirinha! Está bem fisgado! Puxa pra cá! Olha a foto aí! Saiu, menino! Olha a filha dela! Vai dar a ser mais perto aqui! Aê! Show de... Aí na festa dela não tem como escapar não! A estação é nossa tido! A minha festa bakar... Não esquece que ela tem como escapar! E aí agora? Tem um barata! Vamos para mais outra! Ah! é mais outra piranha mano agora o barão deslachou aí o caldo tá ficando bom o caldo vai engrossar viu mais outra vem a mais outra é mais outra menino hoje tá bom finalzinho de tarde Clique no link abaixo e conheça nosso curso Clique no link abaixo e conheça nosso curso